Eu sou a Luísa e eu vim aqui com essa missão de contar para vocês uma coisa um pouco subjetiva, mas ao mesmo tempo sempre interessante da gente investigar mais sobre o que é ser influente. Primeiro, contando um pouco quem eu sou. Eu sou uma stalker profissional, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas eu trabalho diretamente com marketing de influência. O que isso significa? Eu sou considerada especialista em influência digital. Eu trabalho com análise, com pesquisa, com estratégia de marketing de influência mesmo. E o principal objetivo é conectar pessoas que são criadores de conteúdo, que estão na internet produzindo seu conteúdo, com marcas. E quando vieram me falar o que é influência, eu aterizei um pouco para o meu mundo do digital para tentar contar um pouco para vocês sobre a minha visão. Porque, querendo ou não, tem uma hora que eu vou ter que indicar para uma empresa. Então, qual é o influenciador ideal para você trabalhar? Então, a gente precisa ter muito insumo na hora, de fato, de dar argumentos para essa tomada de decisão. Então, tipos de influência. Então, falando de uma forma mais simples, na verdade, a gente é influenciado o tempo todo. Seja por pessoa, seja por coisas, por movimentos e por comportamentos também. Numa forma mais simplista, eu posso dizer que a gente tem meio que dois tipos de influência. Um deles é a nossa influência pessoal. Então, na verdade, estão no nosso ambiente social mesmo, que são nossos amigos, pessoal do ambiente de trabalho, que é mesmo o ambiente cultural que a gente vive, a nossa família. Então, eles estão diretamente em contato com a gente, trazendo questões que nos influenciam. E a gente também tem... A gente também tem um outro âmbito que é o midiático. Então, a gente todo o tempo, não é de hoje que a gente sabe o quanto a mídia, ela é importante para nos trazer conceitos, enfim, e credibilidades. Então, a gente sabe que tem veículos, celebridades, publicidade e os digital influencers. E os digital influencers, eles têm tomado cada vez mais um papel muito estratégico dentro do marketing. E uma das coisas que eu mais acredito é porque o digital influencer, ele transita entre o âmbito da influência midiática, querendo ou não, ele está nas redes sociais, mas também na influência pessoal dos nossos amigos. Muitas vezes, eles são como amigos, eles são tão próximos da audiência que eles conseguem dar um conselho, falar verdadeiramente, ser próximo realmente como amigo. E é por isso que as marcas cada vez mais querem se associar com esse tipo de criador de conteúdo. Porque eles são tão próximos que eles têm um discurso muito eficiente, fazendo com que a mensagem da campanha seja passada de forma totalmente espontânea, e não para uma mídia tradicional, como TV, ou uma celebridade que você tem um contato mais distante. E assim, eu sempre gosto de deixar claro, para todos os clientes e para todo mundo que eu converso, que o nível de influência, ele independe do tamanho da sua base ou de quantos seguidores você tem. Isso é um mito, né? E se eu pudesse falar, assim, muitas vezes também me perguntam, como que você identifica um perfil influente? Partindo do princípio que todo mundo que tem uma rede social aberta tem um tipo de influência, exerce um tipo de influência sobre qualquer uma das pessoas que a seguem, o meu papel, na verdade, é identificar, para essa campanha, para esse objetivo, para essa marca, dentre tantos criadores de conteúdo que falam de um assunto, qual tem mais influência ou não? E para isso, eu preciso me cercar de métricas e de análises, muitas vezes proprietárias, né? Eu trabalho na Influências, é uma empresa que trabalha exatamente com o marketing de influência e a gente tem tantas métricas a nosso favor, que são de ferramentas, como também metodologias que a gente usou lá dentro. E eu vou trazer para vocês uma das principais que a gente faz com que a gente consiga trazer essa réguinha e termômetro do nível de influência, tá? A primeira coisa é esse influenciador, qual que é a conexão que ele tem com a audiência dele, né? Ele promove a troca? É uma interação unilateral? Então, eu sigo, enfim, um criador de conteúdo, eu comento na foto dele, mas faço perguntas, ele nunca me responde ou ele não interage? Ele promove, né? Ele reforça essa comunidade? Então, se você tem qualquer dúvida, enfim, é uma relação bilateral nesse sentido? Ele interage? Quando a gente vê esse tipo de troca, a gente já é um sinal que faz com que a gente entenda que seja uma audiência organicamente engajada. Outro ponto, né, é o próprio engajamento. Isso é um dado quantitativo que a gente tem a nosso favor, que nada mais é do que likes, views, shares e comentários. Esse número, obviamente, ele é importante porque a gente consegue entender, então, do quanto das pessoas que seguem esse perfil, quantos deles interagem, de fato, com ele. E a gente tem o score, que é uma métrica nossa, onde eu consigo colocar, então, por exemplo, a Bruna Marquezine, uma celebridade. Eu consigo entender, mais ou menos, a média de alcance que ela tem, né? Então, ela tem seus 11 milhões de seguidores, enfim, ou mais. A gente vai entender todo mundo que tem, mais ou menos, essa mesma faixa de base, que fala sobre os mesmos assuntos, qual que é a média de engajamento que essa galera tem. A partir disso, a gente define uma média e consegue entender quem está alto, né, acima da linha ou abaixo. E é um score, é uma métrica proprietária. Ela varia de zero a mil, ou seja, todos os influenciadores que estão na nossa ferramenta com uma média acima de 500, eles são considerados acima da média. Então, esse é um outro insumo para uma tomada de decisão. Outra coisa que é uma métrica quantitativa que a gente pode usar também para identificar é a tag em comentário. O que é isso? Então, alguém faz uma publicação que ela é muito fácil de ser viralizada e outras pessoas começam a marcar outras pessoas, principalmente dentro do Instagram, para elas terem acesso a essa publicação. Isso é um indício de que é um conteúdo que foi viralizado e a gente sabendo, então, de todos os comentários que essa pessoa recebeu, x% são tags, significa que é um conteúdo de fácil viralização e que, de fato, pode interessar outras pessoas. Alcança mais do que os números de engajamento nos mostram. Outro ponto também importante é o histórico, né? Não adianta também o influenciador ter bons dados quantitativos, também uma boa conexão com a audiência, sendo que, num passado, lá distante, ele já se atrelou a alguma polêmica. Então, é da nossa metodologia fazer o desk research, olhar no Google, procurar por polêmica. A gente tem uma ferramenta própria também de social listening que a gente consegue identificar, então, falou de fulano de tal, quais são os atributos mais relacionados a ele, quais são os principais adjetivos ou não. Se tem qualquer palavra que dê indício, que possa ter tido alguma polêmica, a gente vai investigar. Porque, querendo ou não, é muita responsabilidade para a gente indicar certa pessoa para se relacionar com uma marca. Então, por isso, isso é muito importante. Outra coisa é o crescimento de base. A partir da ferramenta, a gente também consegue analisar quanto que essa pessoa, que esse perfil, tem crescido nos últimos 90 dias. A gente, entendendo que essa é uma projeção que tem uma sequência, a gente sabe que é um influenciador para a gente ficar de olho. Muitas vezes, a gente vê que são os rising stars. Eles ainda não têm lá a sua base super expressiva, mas eles têm qualidade de conteúdo, eles têm um engajamento bacana. Tag em comentário e está crescendo, então, a gente já coloca um asterisco nele na hora. Então, vamos ficar de olho que agora é a hora de se conectar com esse cara. É bem bacana. E, assim, se eu pudesse falar, tem algum comportamento em comum? Então, já que a gente olha para muitos desses índices de influência, a gente olha também para outras coisas também, além dessas métricas que eu falei. Mas se eu pudesse falar, bom, desse grupo que deu check em todos esses pontos, o que eles têm em comum? Muitas vezes, esse grupo vai falar de nicho. E o que é o nicho? Geralmente, eles têm menor alcance, eles não têm lá a sua base super expressiva, mas, ao mesmo tempo, eles representam uma categoria de assunto. Eles são muito especializados em um assunto e eles são vistos como especialistas, eles são perfil referência. Para ilustrar melhor para vocês, eu trouxe o Lucanajar. Não sei se vocês já tiveram conhecimento sobre ele, mas ele é um influenciador, que ele fala sobre transexualidade e ele fala com isso com muita propriedade, fala diretamente com o nicho dele. Aqui é um pouco do conteúdo dele, então, é bem voltado para isso, para conhecimento, para desmistificação. E eu trouxe um print aqui em cima da minha ferramenta, não sei se dá para vocês lerem. Mas, a base dele cresceu 18%, ou seja, é super positivo. O score dele, que na ferramenta é de 0 a 1.000, ele tem 969. Então, ele tem um score muito positivo. E, ao mesmo tempo, a gente consegue entender a frequência de postagem e tudo mais. Então, perfis que representam um nicho também, com muita qualidade de conteúdo, e sendo referência naquilo que se propõe a falar, eles, geralmente, têm muita conexão com a audiência e disparam quando a gente fala de nível de influência. Outro ponto... É sobre propósito. Propósito no conteúdo mesmo, assim. Então, a gente vê que perfis que se propõem, que eles são engajados, eles são porta-vozes, muitas vezes, de uma causa, eles se conectam com algo maior, seja social, pessoal, enfim. A gente vê que é uma audiência muito ativa mesmo, sabe? É uma comunidade unida. Eles vibram para que aquele conteúdo seja propagado por diversas pessoas. Então, a partir do momento, é engraçado isso, que a gente vê que alguém segue um perfil que tem uma causa muito expressiva, a gente vê que a audiência é muito mais ativa e viraliza muito mais. Um exemplo sobre propósito é a Cristal Muniz, que tem o projeto Um Ano Sem Lixo. E ela usa as redes sociais para propagar tanto a ideia de sustentabilidade, mas também como reutilizar dejetos, enfim, coisas que não são mais utilizadas. E esse conteúdo, eu me arrisco a dizer que ele é um dos que mais tem porcentagem em tag de comentário que eu falei para vocês. Então, muitas pessoas compartilham as receitas entre si, as dicas entre si e até usam como uma filosofia de vida mesmo. Outro item que é muito comum é o formato inovador. Então, assim, se... Eu não sou um criador de conteúdo que me acho muito especializado em alguma coisa. Então, ah, eu não tenho propriedade, nem me sinto referência para ser alguma coisa que represente um nicho. Ou, ao mesmo tempo, não acho que eu tenho tanto propósito social assim, mas eu gostaria de compartilhar um conteúdo, enfim, sobre moda, sobre música. Então, eu diria para você apostar num formato de conteúdo inovador. Isso pode fazer com que o seu índice de influência aumente. Assim, você se mostra um perfil mais autêntico, criativo. Você se difere no conteúdo, você é pioneiro em relação a isso. Você promove a inspiração e a viralização também. Como exemplo, eu trouxe o projeto Num Pulo, que é do Daniel e da Paula. Uma categoria de assunto até então já explorada como viagem, já explorada como viagem, ela passa a ser usada de uma outra forma, assim. Não só vlogs de viagem e tudo mais. Eles mostram a cidade sempre a partir de um pulo. Eles já ganharam até um prêmio na Holanda sobre isso, onde eles foram convidados a representar o Brasil. Então, eles se destacaram muito em relação a isso. Eu trouxe aqui um trechinho para vocês verem como que funciona mais ou menos esse conteúdo inovador quando se fala de viagem. Opa! Espera aí, gente. É aqui. Espera aí um minuto. Bom... Acho que eu vou voltar para a apresentação. Se der para voltar para a apresentação, já vai ser ótimo. Não precisa ser o vídeo, então. Eu sei arrumar. Fala para eles mandarem. Pronto. Não vai dar para passar o vídeo, infelizmente, mas é muito legal. Eu convido vocês a entrarem no YouTube deles. Assim, basicamente, eles vão para um destino. Então, nesse caso, era São Paulo. E cada ponto turístico era como se fosse um pulo deles. Mas é uma estética maravilhosa. Eles também são formados em fotografia. O que faz do vídeo ser bem lindo mesmo. É sempre uma trilha. É bem bacana. Outra coisa, então, voltando para as dicas e coisas que eu vejo que têm a ver com realmente influência e nível de influência, é sobre a vida real. Vou voltar a um. Vida real, assim, para mim, está caindo mesmo essa questão de uma perfeição, um conteúdo que é 100% aspiracional e não vem para o mundo real mesmo, que é só uma estética. Cada vez mais a gente vê perfis que eles promovem a sua vida real, eles geram um reconhecimento da audiência. E isso, assim, é muito eficiente quando a gente vê nessa conexão genuína mesmo com os seus seguidores. Eles têm um discurso próprio, sincero, essa audiência fidelizada que se identifica mesmo. Como um exemplo, eu trouxe a Elora. Ela fala muito sobre vida real. Ela já está há um tempo produzindo vídeo tanto para o YouTube quanto para o Insta. Ela fala sobre as frustrações da vida dela, sobre o que dá certo, sobre o que não dá, sobre o corpo dela e as questões que ela tem sobre isso. Enfim. Então, é um perfil. Eu poderia trazer tantos outros para ilustrar, mas que representam muito bem quando se fala de vida real e quebra qualquer tipo de padrão e faz com que a pessoa se sinta, de fato, reconhecida, enfim, amparada nesse sentido. Não é aquela relação que você tem com uma celebridade que é tão distante. E outra coisa também é um vídeo. Eu queria muito que fosse. Será que vai? Ele vai tentar fazer. Não sei se vocês já chegaram a ver esse vídeo. Ele começou a rolar essa semana nas redes sociais. Que, na verdade, é um manifesto. Eu apertei a flea. Mas, enfim. Também convido a vocês a assistirem o vídeo. É do Prince. Ele é um criador de conteúdo americano. Muito legal, assim. Se eu pudesse dizer... Aê! Vamos lá. Aê! Aê! Então, é um vídeo bem provocativo, né? Para os criadores de conteúdo Sobre qual mensagem você quer deixar. Eu acho que ele vai muito de encontro Com esses pontos que eu trouxe para vocês E que eu venho acompanhando, né? Nesses últimos quatro anos Trabalhando bem de perto com marketing de influência. Seja você, seja fiel aos seus valores. Abrace uma causa. Mas, se você não tiver uma causa tão forte para abraçar Ou não se sentir encorajado a isso, Crie um formato novo de conteúdo. Passe uma mensagem real, seja sincero com os seus seguidores. É basicamente isso, gente. Eu me coloco à disposição para falar com vocês Para contar mais sobre a ferramenta. Ou sobre o dia a dia de trabalho. E eu fico aberta também, se vocês tiverem alguma pergunta A responder para vocês. É isso. Muito obrigada. Primeiro, parabéns. Super legal. Hoje está muito essa cultura de cada vez mais pessoas Querem ser influenciadores e não terem uma causa Que realmente chame tanta atenção. Mas eu estou com uma outra ótica. Eu trabalho na área de inovação na Accenture. Eu apenas vejo. Eu queria saber se você teria alguma opinião Para como influenciar pessoas numa empresa. Como influenciar positivamente E ganhar escala com isso. Teria alguma dica? Uma influência mais B2B, vamos dizer assim. Engraçado que assim Na Influencers a gente já recebeu Diversos tipos de briefing. E um deles Era sobre como A parte O presidente da empresa Poderia influenciar Enfim, todo mundo. A partir disso, na verdade É um estúdio de pesquisa mesmo. Eu acho que é legal você conhecer. Então, quem está no seu ambiente de trabalho A gente tem ferramentas a nosso favor Então, provavelmente Se eu tivesse todas as URLs Dos Instagrams das pessoas Eu conseguiria saber Sobre o que elas falam Sobre o que elas mais gostam Coisas que elas se identificam E a partir disso Você consegue criar Tanto uma cultura Então, promover eventos Para essa parcela Da empresa Ou então Mistificar Enfim E ter um conteúdo Que seja um pouco mais próximo Nesse sentido Mas não sei se eu consegui Te responder essa pergunta Especificamente Nesse tipo de trabalho A gente foi bem olhando Para as redes sociais E traçando também Muito como Que ele poderia se portar Dentro das redes sociais dele Então, do's and don'ts O que fazer ou não Mas eu acho que De verdade Hoje em dia O propósito é muito recorrente Mas eu acho que Quando você é verdadeiro Genuinamente Isso é muito mais fácil De você conseguir Enfim Ter uma relação melhor Com o seu próximo Então, eu acho que É um dos pontos Que tem a ver Com marketing de influência Mas eu acho que No âmbito pessoal Também cabe Muito perfeitamente Imagina Oi, boa noite Meu nome é Priscila Eu queria te perguntar Sobre a questão Você não acha Que está um pouco Banalizado Esse mundo Dos influenciadores Porque hoje Algumas pessoas Acham que já Qualquer postagem Fica buscando De qualquer forma Ser influenciador Como que você Encara isso? Eu não sei Se banalizado A partir do momento Que uma determinada coisa Ela vai tendo Projeção E ganhando proporção É mais fácil Que entrem mais pessoas Enfim E esse conteúdo Seja feito Da forma Nem sempre Com tanta qualidade E tudo mais Eu não acredito Que banalizado Eu acho que cada vez mais O mercado Ele vai ficar Olhando mais Para quem tiver Um tipo de conteúdo Que seja melhor Do que do outro Principalmente Para uma marca Se conectar E eu acho Que vai Desses perfis Se especializarem Se profissionalizarem Ficarem de olho De fato Na sua audiência Porque a partir disso Eles vão conseguir Criar um conteúdo Muito mais específico E conectado Com ela Mas eu acho Que banalizado Não sei se é a palavra Mas eu acho Que cada vez mais sim Tem gente que entra Dentro das redes sociais E consomem Tem gente que consome De um jeito positivo Tem gente que consome De um jeito nem tanto Mas da minha visão Principalmente falando De influenciadores E marcas Eu acho que O grande desafio É melhorar O seu conteúdo E como você De fato Leva isso Olá Luisa Primeiramente Obrigado pela Super palestra Eu vim correndo E eu queria entender Um pouco mais Como me expor Mais para as marcas Seria essa Minha pergunta Eu sempre O canal Teve um crescimento Bem grande A gente foi De 7 para 170 mil Inscritos Em 30 dias Isso falando De desenvolvimento Pessoal Como encontrar Sua paixão Como transformar Isso em dinheiro E mesmo assim Foi muito legal Porque a gente Meio que faz vídeos Dá para falar Que é uma educação Disfarçada De entretenimento Então você está assistindo Ali uma coisa Um parkour Mágica Só que aprendendo Uma coisa muito mais profunda E agora eu quero Me expor mais Para as marcas Porque mesmo chegando Em 600 mil inscritos A gente Eu não Sinto que ainda estou Exposto o suficiente Recebendo propostas O suficiente Recebo bastante Mas quero receber ainda mais Qual que é a estratégia Para conseguir isso? Legal Eu vou te dar Duas opiniões Uma pessoal E uma falando Do meu trabalho Como a gente Trabalha com ferramenta A gente olha muito Para palavras chaves A gente categoriza Dentro de palavras chaves Então assim Se você gosta De determinada marca E consome ela Não sei se é um Bem de consumo Que você consiga marcar No seu dia a dia Enfim Se você usa ela Fale sobre ela Porque as marcas Estão de olho Sobre quem já fala Sobre elas Outra coisa Use das hashtags Também ao seu favor Que por exemplo A nossa ferramenta Capta muito Por hashtag Então assim A gente consegue Ter mais Informação E mais insumo De perfis Quando eles usam Os recursos Como hashtag Tagueiam marcas E tudo mais Agora o meu conselho Pessoal mesmo Trabalhando com isso Eu sinto muita falta De criador de conteúdo Proativo Nesse sentido Então se você gosta De uma marca E você acha Que ela se conecta Com você Por que não pensar Num projeto E tentar falar Com a marca Mesmo assim Tentar falar com a marca Nas redes sociais Manda um inbox Ou pelo Instagram mesmo Ou pelo LinkedIn Ver quem trabalha lá Eu acho que essa cara de pau Ela vem muito a favor Assim sabe Principalmente se é uma marca Que você gosta Você já está partindo Do princípio Que assim É genuíno E é isso que as marcas Mais querem O meu desafio É entender Quem anda De determinado carro Quem tem X plano de saúde Que daí eu vou entender Quem são essas pessoas Para conectar com a marca Agora Você tendo essa proatividade Eu não tenho dúvidas Que isso vai ser muito bem visto E não que assim 100% do seu projeto Pode ir para a rua Enfim Mas você pode cocriar com a marca O que mais? Outra coisa A proatividade em todos os sentidos Mesmo assim Tanto de marcas Como de agências Hoje tem várias empresas De marketing de influência Eu sou particularmente sedenta Por novos criadores de conteúdo Assim Eu vivo isso Estou toda hora No Instagram Esses dias eu fui ver Quanto tempo eu ficava no Instagram Fiquei até arrasada Falei com ela Falei é muito tempo Mas assim É o meu trabalho Ao mesmo tempo Eu gosto Eu gosto de descobrir Esses novos criadores de conteúdo Então assim De verdade Põe a cara no sol Que com certeza Falando com as marcas Com as empresas E se mostrando mesmo Eu acho que é um bom caminho Para ser reconhecido Obrigada Tudo bem Luisa? Prazer Muito boa apresentação Eu gostaria de questionar Na verdade A questão dos haters Também E a nossa empresa Eu trabalho numa empresa Que a gente não teve uma estratégia Muito clara De entrada em redes sociais A gente abriu A gente começou a receber Muita reclamação De funcionário Então também Eu trabalho numa empresa De terceirização Então Como lidar com isso Talvez A gente está com esse drama Inclusive agora É uma coisa que está pegando fogo lá Entendi É difícil assim Principalmente Determinados segmentos Eles são mais críticos Em relação a haters Do que outros Eu acho que se tratando de marcas Assim Olhando para o digital influencer De fato É sobre o que ele produz E por isso que a gente Checa histórico E tudo mais Agora eu acho que Se tratando de marca É olhar exatamente Para o tipo de conteúdo Que vocês estão postando Já teve marcas Que a gente analisou Que não importava Se ela falasse Do dia da mulher Mas ia ter lá Gente falando Que deu problema Com essa coisa Entendeu É de fato assim Pegue esses comentários Ver se de fato Eles fazem sentido E o que vocês estão fazendo Para isso É muito importante Que a marca Teja essa réplica Que ela converse Que esses comentários Não fiquem lá parados Não fiquem dando margem Para outros comentários Virem na sequência E de fato Um Ou tentar trazer Uma solução De fato Para o que eles estão Reclamando Enfim Ou apontando E dois Tentar Buscar isso Como uma solução Para o próprio Conteúdo de vocês Então se é sobre Determinada coisa Que é errônea Que eles não Que vocês estão Fazendo certo Mas eles veem como errado Você mostra Que vocês estão Fazendo certo Com exemplos E tudo mais Ou se é uma coisa Que vocês têm Que melhorar De fato Trazer isso Dentro da empresa Para virar Um projeto melhor E de evolução Enfim Mais alguém? Estou adorando Gente Podem continuar Mas eu acho Que é isso Gente Obrigada Viu? Obrigada Obrigada